MOTORI é a sua nova locadora de veículos. Chegou para você chegar mais longe, para você chegar antes, para você chegar junto. Aluguel de veículo por dia, aluguel de veículo por semana, aluguel de veículo por mês e também para a sua empresa. Diga como fica melhor para você. A MOTORI faz ficar ainda melhor. Todo mundo pode ter a sua própria MOTORI.